E aí família, tudo verde? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu trago três informações, três notícias muito boas, então eu queria que vocês caçem comigo até o final pra vocês entenderem tudo, tá? Deixasse o like, compartilhasse o vídeo também, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho da notificação, porque eu tô sempre postando vídeo novo, tá bom? Antes da gente estar indo para as informações, eu queria anunciar pra vocês aqui o nosso parceiro, que é o Bob, também inscrito do canal, também palmeirense, e tem uma escola de inglês que é a Keep Calm. Então você que é inscrito aqui do canal, tem aquele preço muito bacana, é ele mesmo que dá todas as aulas e as aulas são todas online, tá bom gente? Não esqueçam que aprender inglês é como andar de bicicleta e você não esquece nunca mais. Eu vou deixar aqui o videozinho de apresentação da escola e já volto com as informações e as últimas do Palmeiras. Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização, e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keepcalklge.com.br Keep Calm and Learn Good English Empowering Your English Changing Your Life No vídeo de ontem eu falei pra vocês que muita gente estava me perguntando sobre o horário do derby, né? E que estava uma especulação aí que poderia ser às 3 horas da tarde. Parece que o Corinthians tinha pedido por conta daquele jogador que tinha colocado o Corinthians na justiça lá por conta de adicional noturno, enfim. Eu achei que era por outros motivos, né? 3 horas da tarde, não precisa utilizar a luz do estádio, entenderam, né? Mas parece que não, gente. Parece que o jogo vai ser mesmo às 9 e meia da noite. Até porque eu tinha dito pra vocês, né? A Premiere Globo tem direito de transmissão desse jogo. Então, com certeza, eles não iriam deixar esse jogo ser às 3 horas da tarde. Então, o jogo vai ser a quarta-feira, 9 e meia, até a última informação que eu tenho, que vai ser às 9 e meia da noite, tá? Então, não esqueçam que assim que acabou o jogo, eu sempre faço um pós-jogo aqui no canal, tá bom, gente? Então, vocês corram pra cá. Espero estar bem calma, bem tranquila. Estou um pouco ansiosa, sim, pro jogo, né? Estamos tanto tempo sem ver o Palmeiras jogar. Estou com um pouco de medo também, infelizmente o time do Palmeiras não me passa tanta confiança. Mas vamos pensar positivo que dessa vez será diferente. Agora nós temos o Luxemburgo aí na frente do Palmeiras, no comando do Palmeiras, né? E ele pra clássico sempre foi muito carrascudo, né? Como nós podemos dizer. Então, conto com vocês aqui assim que acabou o jogo, pra vocês assistirem meu pós-jogo aqui no canal. E vamos entrar no assunto Hulk, gente, que ganhou ontem, de novo, mais um capítulo de novela, né? Porque realmente isso acabou virando uma novela. Todo ano é Hulk no Palmeiras, é Hulk no Palmeiras. Todo ano a gente acaba especulando... Carro de som passando. Todo ano a gente acaba especulando e nunca vem. Mas, gente, a informação que chega, tá? De amigos que trabalham lá dentro do Palmeiras, que estão por dentro de tudo que acontece lá, é que essa novela está realmente quase perto do fim. Gente, eu não vou cravar aqui 100%, porque no mundo do futebol pode acontecer muitas coisas, né? A gente nunca sabe. Mas, o que eu tenho, eu posso dizer pra vocês, que 90% de chance do Hulk jogar esse ano ainda no Palmeiras. A diretoria do Palmeiras mantém contato com ele. Ele é palmeirense, já conheceu o centro de treinamento do Palmeiras. Já esteve também lá no Camarote, né? Sextinho dá um jogo. Ele já disse que não vai continuar na China, que acabando o contrato dele em dezembro, janeiro, ele não quer continuar lá. E antes, né, de acabar o contrato, antes de acabar seis meses antes, ele já pode estar assinando um pré-contrato com outro clube. Na verdade, eu pensei em vários pontos, né? Até por questões financeiras. Eu sei que ele é um jogador que ganha um salário muito alto, mas nós acabamos de perder no nosso elenco um dos maiores salários do Brasil, que era o Dudu, que ganhava dois milhões por mês. O que me faz pensar também que o Palmeiras se livrou do Dudu, né, por ser uma proposta tentadora. Era realmente dois milhões de reais a mais por mês aí, né, que o Palmeiras tinha que pagar pro Dudu. Aí o que me faz pensar que o Palmeiras se livrou de pagar esses dois milhões, mas agora vai pagar, acredito, que até um pouco mais pro Hulk, se realmente ele for contratado, que tudo indica que sim. Não sei como seria esse contrato. Isso daí a gente não tem detalhes ainda, porque acredito que o Palmeiras vai conversar com o staff do jogador, né, isso daí ainda vai ser bem ajustado. Não sei se o Palmeiras pagaria alguma coisa, até por conta do contrato dele terminar no final do ano. A gente vai atualizando vocês sobre tudo isso, tá? Porque pode ter certeza que até assinatura de contrato e tudo mais, a gente vai falar muito do Hulk ainda. Mas realmente, gente, eu pensei nesse ponto, que se o Palmeiras se livrou do Dudu, tudo bem que, né, que tinha vontade do jogador de ir embora, e realmente a vontade do Dudu acabou prevalecendo mais, mas o Palmeiras se livrou também por conta do financeiro, de estar pagando tudo isso pro jogador, e agora vai contratar o Hulk, então, é meio que, não sei se tem muito sentido. Mas, é, torço pra que o Hulk venha, ele tem 33 anos, é um sonho aqui do canal antigo, eu falo isso, gente, há 4 anos, desde quando eu fiz o canal aqui, nos meus primeiros vídeos, eu já falei pra vocês que eu tinha vontade de ver o Hulk com a camisa do Palmeiras, ainda mais agora com a saída do Dudu, né, um jogador que chegaria, que talvez supliria a falta do Dudu, que o Dudu vai fazer dentro de campo, é, tecnicamente, e também pode trazer aquele, aquele, aquele amor à torcida também, aquela aproximação de torcedor e jogador, já que com certeza, se ele vier mesmo, o que vai vender de camisas, não está escrito. Então, eu vou atualizando vocês sobre qualquer coisa nova, mas eu, que eu posso praticamente afirmar que ele vai ser jogador da sociedade esportiva Palmeiras, se um clube no Brasil que ele jogaria, esse clube seria o Palmeiras, então vamos aguardar, tá, eu só não vou cravar 100%, porque, gente, como eu falei pra vocês no começo, o futebol é complicado, e tudo pode mudar, assim, de uma hora pra outra. E vamos pro último assunto do vídeo, que é sobre aí o jogador que vai reforçar o Palmeiras, eu trouxe pra vocês na semana passada, um vídeo falando exclusivamente sobre isso, gente, que é o Luan Silva, sim, um atacante do Palmeiras que, coitado, né, o jogo que ele entrou como titular, saiu machucado, ele sofre com lesões, mas é um, gente, desculpa o barulho que tá tendo obras aqui do lado, é um jogador que tem uma técnica muito boa, acho ele muito rápido, é um jogador que vai agregar ali, né, na frente, que vai ajudar muito o Palmeiras, ainda mais que eu acabei de citar, com a saída também do Dudu, vai abrir mais espaços pra ele estar jogando, e pode ser um reforço, pode ser até uma novidade aqui pro clássico. Bom, pode ser uma novidade, mas eu duvido um pouquinho que o Lucha colocaria ele já, jogaria ele assim, numa bucha, né, já daria essa bucha na mão dele, pra ele jogar um clássico, até pelo tempo que ele tá em recuperação, mas talvez seria uma surpresa boa, um jogador ali que pudesse, que nós não estamos esperando, né, pra que esse jogador entre agora. Muita gente até tinha esquecido dele, no último vídeo eu vi muita gente falando, nossa, é verdade, tem o Luan, o Luan ainda joga no Palmeiras, e muita gente ia ter esquecido dele, então pode ser ali uma surpresa, né, até por conta desse emblogue aí, do Rony, a gente não sabe se ele vai estar disponível pro clássico ou não, eu acredito que sim, mas como eu disse, gente, no mundo do futebol pode acontecer tudo. Então seria um grande reforço aí, porque é um jogador que, olha, se ele jogar mesmo o que ele vinha jogando antes de machucar, vai dar o que falar, hein, então deixa a opinião de vocês, vocês queriam ver o Luan como titular, ou talvez se uma substituição do segundo tempo, agora entra aquela regrinha, né, de cinco substituições, então acredito que muitos jogadores ali vão ter mais oportunidades, e também agora vai ser um jogo atrás do outro, inclusive a tabela do Campeonato Brasileiro, parece que já saiu, o primeiro jogo é Palmeiras e Vasco, então vai ser Copa do Brasil daqui a pouco também, Libertadores logo aí, e aí o Palmeiras vai ter que fazer uma mesclagem, e muitos garotos da base que subiram agora, que o Luan Silva que chegou também há pouco tempo, muitos jogadores ali vão ganhar, né, oportunidades, e aí é hora de abraçar com todas as forças, essas oportunidades aí no time titular do Palmeiras. Deixo a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui hoje, muito obrigada por terem ficado comigo até o final, e gente, agradecer mais uma vez a força que vocês estão me dando aqui, por conta do acontecimento que a minha prima, vocês são demais, obrigada de verdade mesmo, por todas as mensagens de carinho que eu estou recebendo, não só aqui no YouTube, mas também nas minhas redes sociais, Instagram, inclusive se você não me segue lá, é K com H, underline, pode, Twitter, arroba, e é palestrina, e o Facebook que eu uso de vez em quando também, né, o Kassia Poge, então me sigam lá também, que de vez em quando eu posto algum conteúdo diferenciado, esse dia eu estava tentando colocar um vídeo meu lá, tocando e cantando violão, que de vez em quando a gente também dá uma de cantora, né, então me acompanhem também nas redes sociais, que é muito importante, e aí quando o YouTube não notificar vocês, eu sempre posto nas redes sociais os vídeos, e aí vocês podem estar vendo por lá, não esperando as notificações do YouTube. Muito obrigada, gente, até o próximo vídeo, e avante, palestra! E aí